E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aí o projeto? Bom, na primeira parte a gente criou o template para o nosso site. Agora a gente vai criar uma página para adicionar itens. Então ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, certo? Para isso a gente vai ter que dar uma olhadinha no nosso projeto. Eu vou abrir o Sublime aqui. E a gente tem o template criado. Bom, a barra está aqui funcionando. Vamos só olhar aqui. Esse aqui é um teste que eu tinha feito. A gente vai ter então aqui na verdade o template. template.html. Beleza. Essa aqui é a nossa base. Depois na verdade esse template aqui vai virar um arquivo PHP. Bom, o que a gente pode fazer agora? Criar a página de inserção. Vamos abrir o Sublime então e vamos criar um novo arquivo. File, new file. Vamos salvar esse cara aqui. Chamar ele de insert. Vamos colocar ele em .php, tá? Depois mais para frente a gente vai mudar as características dele. Vou pegar o código do template aqui. E jogar aqui para ele. Está certo? Muito bem. Então, salvei. O XAMPP está rodando. Deixa eu ver se o XAMPP está rodando. Então, a gente tem o insert.php aqui. Vamos olhar lá no XAMPP. Vamos tirar o template. Vamos ver se realmente está rodando. Não tenho certeza. Beleza. Está funcionando. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o código para isso. Está certo? Então, vamos lá. Vamos dentro desse insert.php. A gente vai criar uma parte de conteúdo. Está certo? Vou só colocar... Vou só colocar... Não, aqui mesmo. Vou só colocar aqui, então, uma div. Vou chamar... Vou colocar uma classe para ela. Que vai ser o container. Fluid. Isso daí no bootstrap é onde a gente coloca normalmente o conteúdo. Dentro de um container chamado container fluid. Muito bem. Vou criar um... Cabeçalho aqui. Vou chamar aqui... Adicionar ou criar... Adicionar, vai. Adicionar. Torneio. O meu sistema vai ser... Um sistema que controla os atletas cadastrados em um torneio. Está joia? Então, vou deixar assim. Salvei. Vamos lá ver como é que está o insert.php. Ó. Está ruim. Porque olha só o que ele fez aqui com o... O cabeçalho. Não ficou legal. Então, pessoal. A gente vai ter que fazer uma pequena... Gambiarra. Aí. Não é bem gambiarra. É uma... É uma adaptação no layout. Está certo? Isso é normal. Então, vamos criar aqui dentro do CSS. Eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de estilo.css. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Para div. Bem. Eu vou... É... Dar um espaço na margem. Na parte de cima. Vou colocar aqui 50 pixels. Acho que aqui está bom. Está certo? Voltando aqui para a página. Salvei. É claro que não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que adicionar ela dentro do meu... Da minha página. Depois aqui do CSS principal. Eu ponho aqui link. Olha lá. Já... É... Ele já... É... Completou para a gente. Eu vou aqui dentro do bootstrap. Faço a CSS. Deve ter aqui estilo.css. Tá bom? Isso aqui depois a gente vai... Tornar... É... Único no projeto. Esse template. Então eu vou copiar isso aqui. E jogar lá dentro do meu... Do meu template original. Tá? Para não ficar diferente. Ok? Vou dar um refresh aqui. E ver o que aconteceu. Opa! Será que eu não salvei o insert? Deixa eu ver... Text... Estira o CSS... Tá salvo... Ah! O que aconteceu, pessoal? Dentro da minha div aqui, ó... Eu tenho que falar... Que eu tenho um id dela... Que aqui vai ser o main. Tá? Salvei. Agora sim, ó. Beleza? Perfeito. Muito bem. Dentro dessa div aí... O que que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar, então... Um formulário. Certo? Então eu vou ter que criar um form... Para isso. Ah... O bootstrap... Ele... É... Ele dá aqui... Algumas dicas... Para form, ó. Certo? Se você colocar esse form... Que tá... Do jeito que tá aqui... Ó... Control C... E jogar lá dentro do insert. Adicionar torneio aqui. Control V... Deixa eu só... Control Shift V... Aí fica melhor. Salvei. Voltando pra... K... Pra página... F5... Tá lá. Ficou legal... Nem tanto, né? Só que não, né? É... Primeira coisa... Esse Adicionar torneio aí... Tá muito bandeiroso. Eu vou colocar ele aqui... Com um H3... Mais discreto. E vou colocar uma classe... Do bootstrap aqui pra estilo. Vai chamar... Page... Header. Certo? É uma classe própria do bootstrap. Então vamos ver como é que ficou. Vai ficar mais discreto, né? Bom... Ahm... Agora... Você tá percebendo que esse tamanho de campo aqui... Tá muito grande? Então é uma questão de layout, pessoal. Então... Como eu falei pra vocês... Eu não sou muito bom de layout. Só que esse... Tamanho aí... Tá muito grande pra mim. Ahm... O meu torneio... Ele vai ter alguns campos simples. Vai ter... A identificação... O ID... O nome do torneio... Data de início... Data de fim... E a cidade dele. Mais nada. Tá? Então o que eu poderia fazer? Poderia vir aqui dentro do torneio... Ó... Ó... Eu não vou precisar... Do campo de senha... Nem nada aqui pra baixo. Então da senha pra frente... Eu não vou precisar, ó... Eu vou tirar aqui... Isso aqui tudo. Certo? Então você percebe que pra cada campo do... 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 Formulário... Eu vou precisar... Tem essa estrutura aqui, ó... DIV Class Form Group. Tá? Então... Se você copiar aqui, ó... Control C... Control V... Control V... E atualizar a tela lá... Agora tá melhorzinho. Mais ou menos, né? Esse campo tá muito grande, hein? Então... Você percebeu que campos de texto... Eu posso ir copiando e colando isso. Tá? Mas... Eu acho que eu não vou deixar desse jeito. Eu vou dar uma... Uma... É... Colocar isso aqui tudo dentro de uma DIV. Vou apagar isso daqui... Já vi como é que é a estrutura. Vou colocar uma DIV. Vou chamar essa DIV de... É... Ações. Certo? E vou colocar uma Class pra ela. Class... Call... MD 12. O que que é isso? Esse Call MD 12, pessoal... É uma... É uma... Uma estilização... Para dividir a tela... Em 12 partes. Ou... Aliás... Em um... Em um tamanho... Em uma coluna de... Tamanho 12. Tá certo? Então... Deixa eu só voltar aqui pro Bootstrap... E copiar... Um... É... Um componente só do formulário. Copiei aqui. Vou jogar lá. Quer ver como é que vai ficar? Voltando pra cá. Você percebeu que ele deu uma diminuída no tamanho da coluna? Se eu quiser diminuir mais ainda... Eu posso por aqui, ó... 4. Por exemplo. Certo? Vou botar aqui. Olha lá o tamanho do campo. Tá melhorando. Então... Sei lá. Eu gosto mais assim. Na verdade... Eu vou precisar... Já vou deixar aqui... É... Já vou criar o meu formulário... É... Sem estilizar primeiro. Eu vou precisar aqui, ó... Vou por aqui... É... Aqui não é e-mail. Aqui vai ser... O id. É... Aqui não é tipo... E-mail. Aqui é uma... É uma... Uma tag do... HTML5. Aqui vai ser tipo... Texto. E o d. Vai ser id. E aqui o placeholder id. Placeholder, pessoal. É aquilo que tá escrito aqui dentro, ó. Tá? Então... Id aqui... For... O ladle vai ser por id. Tá? Então deixa eu só salvar... E eu vou copiar isso aqui... Para... Ahm... Nome do torneio... Data de início... Data de fim... E... E... Cidade do torneio. Tá? Então aqui... Só acertar essa div... Para ficar alinhadinho... Vamos fazer para o id. Vamos fazer para o nome do torneio. Vamos por aqui... A data de início... Data... Proport início não... Vou pôr... Data... Inicial... Data final... E aqui... Cidade... Aqui o nome... Eu vou copiar... Eu vou copiar... Para o... Placeholder... Se você quiser tirar o placeholder... Pode até tirar... Vão... Às vezes... Depois a gente vê mais isso... Nome... Classform control... Aqui... Desculpa... Nome... Aqui... Vou pôr... Data... Inicial... Aqui... Data... Data... Final... Aqui... Cidade... E falta uma coisa muito importante... Que vai ser... O name... Do controle... Né? Para depois poder submeter... A gente vai falar isso mais para frente... Name ID... Control C aqui... Vou colocar aqui... Eita... Acerta aí rapaz... Name... Aqui vai ser... O nome... Aqui vai ser... É... Data... Inicial... Aqui vai ser... A data... Final... E aqui vai ser... A cidade... Placeholder da cidade... Eu vou tirar... Aqui o placeholder da data final... Eu vou deixar assim... DD... Barra... MM... Barra... 1... 2... 3... 4... Certo? Aqui também... DD... Barra... MM... Barra... 1... 2... 3... 4... Assim o usuário quando ver isso... Ele vai... Se ligar que ele tem que colocar nesse formato... Tá bom? Só faltar... Acertar os IDs aqui... Data... Inicial... É... Aqui... É nome... Data... Final... Aqui é... Cidade... Basicamente é isso... Vamos ver como é que tá lá agora o formulário... Vixe... Ficou zoado hein... Mas... Pelo menos já estão com os campos que eu quero... Ahm... Que deve ter... O que eu devo ter esquecido... É alguma div que tá errada aqui ó... A gente... Essa div fechou essa... Div fechou essa... Ah... Vamos colocar todo mundo... Dentro do mesmo... Da mesma coluna... O legal do sublime... É que ele já vai colocar aqui pra gente ó... Se eu pôr um barra div... Poxa velho... Me ajuda aí... Barra... Form não... É barra div... Deixa eu ver aqui... Vamos ver se ele tá fechando... Essa aqui fechou com essa... Aí eu copiei e colei né... É por isso que deu errado... Vocês deviam ter me avisado né... Aqui... Agora volta... Colocar... É... Barra forma outra vez... Onde que tá errado pessoal... Me ajuda aí... Div aí de ações... Fecha aqui... Fecha aqui... Abriu e fechou... Abriu e fechou... Tá certo... Então é isso mesmo... É... Só questão de alinhamento agora... Claro que o alinhamento não é importante... Eu só tô fazendo isso... Pra poder... Organizar... A forma que eu tô lendo o código tá... Isso aqui vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem... Eu que gosto de... Deixar mais organizadinho aí... Tá... O... O... Sublime... Ele tem... Plugins aí de alinhamento automático... Mas eu ainda não instalei... Aqui... Aqui... Falta mais uma... E aqui... Mais uma... Certo... Vamos ver onde que ela tá... Ela tem que bater com essa chave aqui... Não... Então ela põe aqui pra cá... Vamos... Acertando né gente... Não tem problema... Vamos lá um pouquinho... Deixa eu ver aqui... Opa... Pra frente... Agora tá certo... Salvei... Vamos lá olhar a página... Beleza... Bom... Quer deixar desse jeito? É uma possibilidade... Outra possibilidade... É deixar assim... Certo... Aí vai ficar muito de acordo com a sua... É... Com a sua forma de... De... Criar... A... O layout... Dá pra gente fazer o seguinte... Ó... Esse ID é um campo pequeno... A gente poderia colocar o ID e o nome na frente... Né... Como é que a gente faria isso? O ID e o nome... Ele tem que ficar na mesma... Na mesma linha... Então... É... A gente tem que criar aqui uma row... Tá certo? Então por exemplo... Aqui dentro... A gente pode criar aqui antes... Depois do form... A gente pode criar uma div... É... Vou tirar isso aqui por enquanto... E vou colocar aqui... Row... Tá... Aqui então seria... A dívida de ações... Tá aqui... Isso aqui tudo a gente tem que... Botar pra lá... E vamos fechar a dívida linha aqui... Bom... Nessa linha... Inicial... A gente teria o ID... E o nome... Né... Então a gente pode fechar isso... Nessa linha... Fechamos o row... Né... Então... Pra isso... A gente agora vai ter que... Deixa eu só... Mostrar aqui... Pra você ver... Que zona que vai ficar isso aqui... Olha lá... Não tá legal... Então a gente tem que criar... Uma nova... Linha... Aqui ó... Div... Opa... Div... Class... Row... Então vai ficar... Na primeira... Na primeira... É... Na primeira linha... O ID e o nome... Vamos fechar aqui... A div... Do... É... Da coluna... Já fechou... E essa aqui... Vai fechar... A row... Jóia... Isso mesmo... Então a gente vai colocar a row aqui... E vamos criar uma nova coluna agora... Vou pegar aqui ó... Control C... Control V... Vamos tirar... Isso aqui a gente vai pessoal... Acertando conforme a programação mesmo... Viu... Não é... Não é o que isso foi enrolado não... Além de eu ser um pouco enrolado também... É a questão da gente acertar o layout conforme a gente vai querendo... Ó... Deixa eu... É... Dar um refresh aqui na página... Tá certo... O nome ainda não tá legal... Porque ele pode ficar um pouco mais curto... Daqui a pouquinho a gente acerta... Tá legal... Então olha só... É... Do jeito que tá aqui... É... Não ficou assim... Tão nítido... A diferença das linhas... Porque esse coluna MD4 aqui tá muito... É... É... Tá muito... Pequeno... Então... O que a gente pode fazer... É acertar... Um pouco melhor tudo isso... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou dar um pausa... Vou dar uma pausa no vídeo... E daqui a pouco eu te mostro... Como que eu... Como é que eu fiz... Tá... Pessoal... Olha só como é que ficou... Nosso formulário... Ficou melhor né... Mais organizadinho... O que que foi feito... Deixa eu mostrar pra vocês... A... Primeira coisa... A gente tem aqui o form... Né... E a gente vai... Fechar ele aqui embaixo... Na linha 94... Bom... Aí o que que eu fiz... Eu criei... Uma div... Que... Eu vou... Usar... A parte de grid... Do bootstrap... E esse... Tamanho desse grid aqui... Ele vai ter o tamanho 12... Tá legal... Tem tamanho 12... Então quer dizer... A... Aqui na... Na... Na página... Se a gente tivesse uma régua... E me disse... Daqui do... Do início desse campo... Até mais ou menos aqui o final... Ele tem 12... De tamanho... Se você vier aqui no bootstrap... E... E procurar... Aqui por... Grid System... Ele vai te dar toda uma aula sobre isso... E vai falando que ele coloca até 12 colunas... Então o tamanho máximo que a gente pode trabalhar ali de coluna são 12... Tá... Joia... Então o que que eu fiz... Baseado nessas 12 colunas... Eu criei... Ah... Deixa eu diminuir aqui pra você ver... Eu criei 3 linhas... Uma linha... Para essa parte... Outra linha para a data... Para as datas... E aqui outra linha para a cidade... Tá... Então tá aqui ó... 3 linhas... 1, 2, 3... Na linha do ID e do nome... Veja só como é que ficou... Eu criei... Um componente... Numa parte... Daquele tamanho 12... Eu coloquei tamanho 2... Né... E coloquei o ID lá... Certo... E aí eu coloquei o tamanho 6... O nome... Se eu colocar aqui por exemplo... Tamanho 10... Certo... Ó... Aqui tá tamanho 6... Né... Com o tamanho 10... Ele vai vir mais ou menos até aqui... Quer ver... Deixa eu dar um... Opa... Ele até aumentou... Ah... Sim... Porque ele... Completou... O tamanho 12... Né... Muito bem... Então pessoal... É... 10 aqui... 12... Se eu colocar aqui 8... Ele vai ficar um pouco menor... Ele não vai chegar aqui até o final... Tá vendo... Então eu coloquei 6 aqui... Para ficar alinhado... Com os outros... É... Os outros componentes... Porque... Olha só... Data inicial e data final... Não precisa de tudo isso... A gente poderia até diminuir um pouco mais isso... É... Mas eu vou deixar assim... Por questões de... Similidade... Para ficar simétrico... Vamos dizer... Então... Na próxima linha... O que eu fiz... Eu fiz a parte da data... Coloquei 4 para um... 4 para outro... Tá... Eu poderia até colocar 2 aqui... Vamos ver se fica melhor... Tem que pensar também... Ó... Fica jóia também... Não fica cheio não... É... Tem que pensar também pessoal... No pessoal do tablet... Né... Então... Esses campos aí... Também são organizados para... É... Tem que pensar muito bem nisso... Tá... Uma questão é você colocar um campo debaixo do outro... É uma ideia também... Tá... Aí você... Como eu falei anteriormente... É uma questão de layout... Aí eu coloquei aqui também... É... A coluna 8... Para a cidade... Beleza... O que que faltou... No final de tudo aqui... Foi colocar um botão... Né... Então a gente vai colocar esse botão aqui... Vou colocar aqui embaixo... Né... A gente pode colocar... Isso... Vamos ver se vai ficar bom aqui... É... Vamos colocar um botão... Opa... Botão... Type... A gente vai chamar... Ele é um tipo... Submit... Que é um botão de formulário... Para submeter o formulário... Vamos colocar uma classe para ele... Tem uma classe utilizada para botão... Vou pôr aqui... Dtn... Primary... Primary... Tá certo... E vou chamar... Chamar ele... De salvar... Tá... Como eu já sei que isso aqui vai dar certo... Eu já vou... Copiar aqui... E vou colar... Na verdade... Na verdade não... Vou fazer o seguinte... Eu vou colocar um link aqui... Para cancelar... É... A... Já tá lá... Ele vai voltar... Para o... Index... Ponto... HTML... Que ainda não existe... Vou criar depois... Class... É o... Btn... Vai ser um botão... Btn... Default... Default... Tá... E aí você vai ter aqui... Cancelar... Salvei... Vamos lá ver a página... Tá... Perfeito... Tá ótimo... É... Aquele Primary... Default... Ele vai modificar a cor desse botão... Se a gente pegar esse... Tirar esse default aqui... Colocar Danger... Por exemplo... Ele vai ficar vermelho... Onde que eu sei isso? Lá... De novo no Bootstrap... Você tem aqui... Uma parte de CSS... Botões... Você tem aqui... É... Vários tipos... Ó... Primary... Sources... Info Warning... Etc... Tá... Deixa eu ver... Cancelar aqui... Ficou bom... Esse vermelho assim... Chama muita atenção... Na minha opinião... Vou deixar aqui... Como... Default mesmo... Tá... Então... Basicamente... É assim que vai ser... A nossa tela... Nossa tela de... De... Cadastro... Tá joia... Acho que basicamente é isso... Pessoal... Até a próxima...